Eu fiz esta chamarita Pra cantar no corredor Quando saio noite adentro Pra ir visitar o meu amor Fiz em primeira e segunda Pois pouco sei da guitarra Se mesmo é lida com o outro Goste a desserviço e garra Tenho as mãos calejadas De golpe a tirão de pialo E a água é lá mal afinada De grita forma a cavalo Mas me ensinou um paisano Que eu cantasse os meus amores Para nunca viver só Que eu cantasse os meus amores Para nunca viver só Eu fiz esta chamarita Galponeira Galponeira e sem falquejo Pra cantar em fundo de campo Quando é lida Quando é lida Quando é lida e não te vejo Abra um peito Abra um peito junto a costa O banhado se arrepia Eu busco o sol E eu busco o sol E eu busco o sol dos teus olhos Rompendo as barras do dia Se o patrão me dá uma folga Eu ato o cacho do pico Vou bater no gancho dela Vou bater no gancho dela Com as minhas pichas de domingo Tenho a alma cabordeira E o meu coração palpita Quando a minha saudade Se a água vem chamar de grita Quando a minha saudade Se a água vem chamar de grita E aí Morando a minha saudade E aí E aí E aí E aí